Acredite Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão Vencedor Essa fé que te faz limpar de véu Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos Nossos sonhos As asas Faz teu voo Campeão Vencedor Vencedor Teus das asas Teus das asas Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor Campeão Vencedor Vencedor Essa fé que te faz limpar de véu Te mostra o teu valor Amém Amém Ou 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 Legenda Adriana Zanotto